Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta pra mais um teste. E no vídeo de hoje a gente fez uma seleção de três produtos bem diferentes entre si pra testar pra vocês. Se você já gosta dos nossos vídeos, aproveita pra dar um like nele aí, likes ajudam muito a gente. E se você acabou de conhecer nosso canal, não tinha visto nenhum vídeo ainda, aproveita pra ver outros por aqui também. E se você gostar, já se inscreve pra você ser notificado sempre que aparecer um vídeo novo. E bora testar! E o primeiro é esse biscoitinho, o Koala Cappuccino. Não sei se vocês conhecem esse formato de biscoito, ele é bastante comum no sabor chocolate. E ele sempre vem com uma figurinha fofa, ó, do Koalinha fazendo alguma coisa. Tem pessoas que colecionam, inclusive. Super fofinhos e tá um cheiro absurdo de café por aqui, sério. Caputinou uma das minhas bebidas prediletas, então vamos ver o que eu acho do Koala, né? Eu acho que não conseguiu não, eu não gosto de bala de café. Porque não é bala, né? Nossa, mas... Eu nunca pensei que eu ia conseguir achar esse biscoitinho Koala ruim, mas nossa, esse aqui ficou ruim. Porque, primeiro, não tem nada a ver com o Cappuccino. Se ele tivesse chamado ali de café, eu até conseguiria ainda fingir. E ok, cumpriu a proposta. Mas ele tem um gosto muito forte de café e, assim, fica um gosto esquisito na boca. Definitivamente não compraria de novo. E se você não gosta de coisas com um gosto muito forte de café, corra desse aqui, porque realmente não deu certo. Eu prefiro ficar no sabor original mesmo, de chocolate, que é incrível, maravilhoso. Dá pra comer o tempo inteiro. E o Ebert não precisa nem falar nada, né? Sabe aquele café que tu faz e ele fica esquecido lá na cafeteira durante duas semanas? É esse Koala de café aí. Eu senti que eu tô colocando, tipo, uma colher de pó de café na minha boca. Porque, realmente, é muito forte. Ai, ficou bem inscrito. Vamos passar com uma coisa gostosa pra poder sentir esse gosto ruim da boca. E o segundo é um creme de avelã zero açúcar. Que, inclusive, já foi roubado aqui. Nossa, tem um cheiro de cacau e de avelã bem forte aqui mesmo. Tá lembrando aquele ioiô? Que tem a parte branca e preta. Nem lembra Nutella. Lembra mais o ioiô. Esse é bom. Esse você tira o gosto do Koala. Esse produto não é novo. Ele já tá nas prateleiras faz algum tempo. Mas eu achei a proposta super interessante. A gente recebeu aqui em casa e eu quis testar, né? Logo de cara pra conhecer. A cabeça era bom mesmo. Realmente, ele não me lembra Nutella exatamente. Igual eu falei, ele me lembra muito aquele ioiô. Que é um docinho que vem com um biscoitinho pra você comer junto e tal. Acho que quem teve infância aí deve conhecer ele. Só lembrando que assim, ele é zero açúcar, então ele é apropriado, por exemplo, pra diabéticos ou pessoas que estão evitando mesmo açúcar. Só que em calorias, ele é bem alto. Então assim, não é exatamente você pensar, nossa, eu vou comer um pote porque eu estou de dieta, mas tudo bem, é zero açúcar. Não, porque em calorias ele tem bastante aqui. A diferença é que se você não pode comer açúcar ou está evitando, é uma ótima opção. Nossa, eu gostei bastante. Você gostou? É bom. Ele tem um gostinho mais de cacau mesmo. Parece mais real, assim, né, do que aquele que tem um monte de açúcar e tal. E o terceiro e último é esse Mentos Lemonade Fusion. Também, esse Mentos, né, gostei de estar assim. É, não é? Foi caro. A gente comprou na Liberdade, né? Isso aqui que é uma mistura de maracujá com limão e morango com limão. Então, dois sabores diferentes. Ah, esses Mentos, assim, normalmente são, né, bem mais caros. É que eu gosto bastante, eu acho que no final das contas vale a pena, porque você não precisa comer o potinho todo de uma vez. Maracujá com limão amarelinho e morango com limão rosinha. Eu vou experimentar o sabor e o Everett vai experimentar o outro. E eu vou de rosa. Não, eu quero experimentar os dois. Não, um de cada vez. É de visão justa aqui. É muito, 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 muito bom. Meu Deus, se você não falasse de qual sabor que era, eu saberia. Aqui também dá pra sentir bem a mistura. Por mais que ele seja aí um valor maior, o que a gente pagou? Uns 10 reais? 10,90. Eu achei que valeu super a pena, porque realmente é bem gostoso. E como eu falei, eu costumo consumir esses Mentos de potinho, mas eu compro um e vou comendo de vez em quando. Então, pra mim, não vale super a pena comprar. O Everett já queria comer os dois de uma vez aqui, né? Então, vocês verem por aí esse potinho, podem comprar. Nota mais que 10 aí, porque tá super a pena. É de mais de 8 mil. Ah, tu não assistiu Dragon Ball não, quando era criança. Nossa, mas... Então, o problema é que a época de criança já passou faz um tempo, né? Eu não lembro mais não. O que é 8 mil? E eu tive que parar aqui no meio do vídeo pra pesquisar o que é esse é mais de 8 mil. Comentem aqui embaixo se vocês já sabiam o que significava. Eu vou assistir agora, acabei de pesquisar no YouTube pra eu entender, né? Não tive infância ou ela já passou tanto tempo mesmo que eu já não lembro mais nada. Beijo. Seu poder de luta é de 7 mil e agora é de 8 mil e continua aumentando. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. É de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não se preocupe. Então, quando eu comprar o Nexus agora e ele for mais de 10 reais, eu falei isso. Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Nossa. Perdoe essa na loja. Vai que funciona. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já faz um tempo que a gente não traz vídeos aqui no canal com seleções de produtos diferentes. Então, se você gostou desse vídeo, fala aqui embaixo pra gente e deixa bastante like pra gente saber que vocês gostaram que aí a gente traz mais. Ah, e aproveita também e me conta qual produto vocês gostaram mais e ficaram mais curiosos pra experimentar também. É claro que é um Mintos, né? Mas o Mintos é mais de 8 mil, né?